E aí galera, tudo bem? Tadeu do canal, nosso canal Tadeu Ramos. Se você não for inscrito, por favor inscreva-se. Não deixe de dar o seu like ou dislike. Não esqueça de compartilhar e adicionar o tal do sininho. Acionando o sininho você sabe que o YouTube te avisa. Olha, tem um vídeo novo no canal. Beleza? Ok, então vamos para a vinheta. Uau! Já! Então galera, o vídeo hoje é diferente. Não é nem de carrinho, nem de drone. É meio familiar. Tem duas cadelinhas aqui em casa, a Cacau vai fazer quatro meses. Que é um bulldog francês. E a nossa querida farofa que é uma vira-lata. Hoje em dia não fala mais vira-lata, né? Fala fura-saco. Não tem lata para virar mais no lixo, né? Isso era antigamente. Então o pessoal viu alguns vídeos e falaram, olha, põe no YouTube o pessoal vê. Eita-la-li-la-lá, tatatá-titatá. Falei, meu canal não é bem sobre cachorro, né? Drone, não sabe, carrinhos. Mas nessa pausa desses vídeos agora, eu resolvi então colocar para o pessoal conhecer essas duas criaturinhas. E deixe um comentário, o que vocês acharam, né? Vamos dizer assim, é uma lacuna para dar uma relaxadinha, tá bom? Vamos para o vídeo. E olha, mais uma coisinha, são pequenos trechos, são alguns vídeos, tem muitos vídeos, mas no futuro, se der certo, o pessoal achar legal, eu coloco, tá bom? Tá jóia então. Vamos nessa, vamos para o vídeo? Ok. Já chegaram para uma conclusão, hein? Hein? De quem esse cinto? Ah! Vocês duas, hein? Ok? Vejam bem vocês duas, tá? Eu vou por vocês no YouTube, É no meu canal, tá bom? Vou dar essa licença para vocês. Tá bom, crianças? Muito juízo aí, não quero briga. Não pode fazer feio lá na frente, só que a câncer, não quer, mira, mas... Ah, ok? Então tá bom. Vamos para os vídeos. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.